Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base quebrando gelo e ficou pronta aqui a plantação de alface, né, conforme prometido aí no episódio passado, eu deixei toda a infraestrutura pronta, né, só faltou eles mesmo construírem a parte aqui, então tem um probleminha aqui com relação ao funil de base, que é o seguinte, essa porcaria aqui quando ela produz a barrela, ela joga barrela e areia em volta de tudo aqui, e qual que é o problema? O problema é que essa última máquina de barrela, ela tá jogando barrela e areia aqui na escada, ela joga um pra fora do tamanho dela, na verdade até mais, né, ó lá, tá vendo, vai produzir, ó, vocês vão ver, não, não produziu, desligou aqui, mas joga muito longe, e aí é só esse autocoleitor aqui que não tá dando conta, eu vou precisar de colocar outro autocoleitor pra dar conta, porque a barrela tá voando muito longe, mas por enquanto tá dando conta, então já tá tudo cheio ali, tá no esquema. Aí eles já tão limpando essa parte interior aqui, e aqui além disso, nós vamos puxar sementes também, né, semente de... semente de alface, né, aqui ó, semente de alface também vai ser puxado pra cá. Eu tô notando uma coisa aqui, viu, uma coisa errada aqui, mano. Vocês tão vendo que o alface tá ficando no chão? Provavelmente, ó, tá, tá as dedos já até, ó. É... Algum duplicante tá pegando a tarefa de levar esse alface pra algum lugar. Isso é ruim, muito ruim, porque o alface fica lá no chão. Então, vamos tirar aqui receitas que usam o alface. Deixa eu tirar essa aqui. Chapa mista não vai, aqui não vai. Aqui vai alface, vamos tirar da quiche também. Feijão não vai, tofu não vai, hambúrguer... Vamos tirar também por enquanto. Torta mesclada, também não vai alface. Copia. E cola. Tá estragando o meu esquema aqui, mano. Aqui é delírio pantanoso, bababá, bababá, alface só vai em outras receitas. Eu vou então comer ele puro, né, então... Tá de boa. Deixa eu ver se agora veio o alface pra cá, vamos ver se era isso mesmo. Porque tá ficando uma tarefa pros duplicantes, é... Suprir manualmente. Ah, ainda tá aqui o alface, ó. Hum, 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 hum. Eita, pomba, eu virei isso aqui. Bom, acho que é mais fácil eu colocar mais um autocoletor. O problema é que não vai alcançar, né? Eu preciso de colocar mais um desse aqui, ó. Por isso que não tá puxando o lado esquerdo. Quando eu virei ele ao contrário, eu esqueci que... Ai, droga. Eu teria que ter colocado esse cara pra cá, na verdade, ó. Não era pra ter virado esse aqui. Esse aqui já tava no ponto certo. Eu vou ter que colocar mais um desse aqui só pra puxar o lado esquerdo. Não vai ter jeito. Se eu colocar outro autocoletor, de qualquer maneira, eu não vou pegar o final lá. Puts, mano. É, fazer o quê, né? Aqui e aqui, ó. Nem me toquei na hora que eu fiz a mudança. E eu tô vendo o alface parado. É porque, de qualquer maneira, os duplicantes não iam pegar tantas tarefas, assim, de puxar o alface. Não faria sentido. Só agora eu me toquei que aconteceu. Ué, eu pulei um aqui? Agora tá certo. Tá, agora tá certo. Final das contas... Não adiantou nada, né? Ter esticado a sala... Ter deixado a sala menor pra usar só dois autocoletor. Mas tudo bem. Vamos ver o que tem na impressora e puxar o nosso duplicante do episódio. 22 milhões de calorias. Vamos lá. Já desisti dos esplêndidos, tá? Já desisti. Valeu. Não tem mais. Acabou. Tem mais? Não acredito. Já tem essa porcaria. Pronto. Agora acabou. Vamos ver o que temos na impressora enquanto eles constroem lá. Olha, 10 de pecuária. Braço de lame não afeta muito. Ok. Seja bem-vindo. Quem será? SamuelX05. Valeu, mano. Obrigado, cara, por apoiar o canal. Seja muito bem-vindo. Deixa eu trazer você pra cá. E pronto. Dali pra frente você se vira. Bom, aqui eu tenho que esperar eles construírem agora, né? Essa porcaria aqui. Depois eu dou conta desses gases, tá? Por enquanto ainda vai assoprar mais uns gases por aí. Mas eu queria dar uma mexida na parte dos drecos, porque... Tá começando a espalhar um monte de drecos pelo mapa. Isso aí me atrapalha. Né? Os viveiros de drecos estão todos cheios. Eu tava pensando em já dar aquela esticada do viveiro aqui, ó. É... Cadê? Aqui, ó. Vamos ver que tamanho que fica. Se eu copiar esse viveiro de drecos daqui pra cá. Tem que ser um pra cima, né? Porque se eu colocar aqui, o hidrogênio vai subir. E vai me dar mó trabalho depois de ajustar. É mais fácil eu separar as duas áreas. Ó, vai pegar certinho na reta da água ali. O que a gente pode fazer, então, já fazer os blocos, né? Já faço os blocos. E esses daqui eu vou ter que jogar pra cima. Vixe, a água já tá chegando no limite aqui, ó. Até puxar mais um. As bombas tão puxando, mas não tão puxando rápido o suficiente. E vamos ajeitar de vez aí, de uma vez por todas, o viveiro dos drecos. Vou trabalhar com oito mesmo. Drecos também, né? É uma das criaturas... Uma das criações mais apelonas do jogo, né? Realmente infinito. Ah, e tem outro detalhe. Falar nisso, o viveiro dos pacus aqui... Eu acabei não alterando o criador aqui, né? Eita! Avisaram nos comentários lá do... Acho que do episódio 70, alguma coisa assim. É... Tá com o Critter... Ah, isso aqui, mano. Sabe, esse negócio aqui... Vou falar pra vocês. Meio... Meio que inútil, né? Isso aqui é bom pra quê? Pra se você quiser manter os seus pacus produzindo e você não quiser escovar eles pra isso. Né? Pra você manter a constante produção de areia. Aí, vale a pena. Né? Você tira o escovador de criatura e você deixa só com a fonte de água. Então, só com a fonte de água e alimentação, ele vai manter o metabolismo em 100% e vai produzir bastante comida. Mas, fora isso... Já construiu tudo. Agora é só copiar e colar. Assim. Certo. Agora vamos voltar pra cá. Vamos lá. Eles já estão fechando aqui. Essa água aqui, ela vai me atrapalhar, né? Claro. Então, vamos começar a fazer alguns blocos aqui. Pra começar a jogar pra cima a água e deletar as outras águas. Isso aqui vai mais ou menos até aqui, né? Por enquanto, pelo menos. É, vai até aqui mais ou menos. Então, aqui a gente vai fazendo os bloquinhos assim, ó. E aí eu consigo ir controlando essa água pra ir jogando ela cada vez mais pra cima. Aqui no canto que eles não terminaram. Deixa eu abrir aqui, ó. Eles alcançam ali o cantinho. A água mesmo acabou, né? Ó, toda a água... Tava, entre aspas, errada. Foi resolvido. Já posso abrir isso aqui. Então, esse lado... Ih, ainda tem água aqui, ó. Tecnicamente, esse lado do mapa aqui tá livre outra vez. Ainda tem mais água aqui, ó. Assim. Eles não conseguem chegar aqui. Entendi. Dá umas escadinhas aqui, ó. E... E aqui. Aí eles chegam. Vai fechando assim que dá bom. Ainda vamos trabalhar com o segundo viveiro de Draco. E aí, meu amigo? Oito viveiro de Draco é... É muita comida. É muito fosforito. É... É muito forte. Deixa eu já ir tirando essas coisas do caminho. Aqui depois me atrapalha, né? E aí, qual que seria o próximo projeto? Então, eu já tenho aqui essa criação. Já tenho o Paku. Já tenho... Eu não tenho ainda de Mucura, né? Mucura... Ah, todos os tipos de Mucura. Fazer pelo menos um pra cada tipo de Mucura, né? Draco plástico eu não crio. Acho besteira. Levando em consideração... Que o petróleo é infinito. Não faz sentido criar Draco plástico. Assim como também não faz sentido criar Mucura. Já que tem outras fontes de comida melhor, né? O cara se contradiz no próprio... Na premissa do argumento. Tá começando a pirulitar um monte de Draco por aí. E a gente faz um sisteminha aqui pra levar... Isso aqui tudo embora. Eu posso até manter isso aqui. Não, né? Não faz sentido mais manter... Isso aqui nessa posição. Eu vou ver uma posição melhor. Até mesmo porque se eu manter aqui vai me atrapalhar. Essa água toda vai sair daqui depois. Essa área vai ficar disponível pra construção. Então não faz sentido eu deixar esse tubo saindo por aqui, ó. Esse tubo aqui depois ele vai vir nessa altura aqui, ó. Acho que eu vou até usar esse aqui mesmo, ó. Essa tubulação aqui, provavelmente. E começar a pensar já em tirar o lixo. Ixi, Maria. Tem que tirar esse lixo radioativo daqui, né? Não trabalho tirar esse lixo daqui, ó. Porque quando você quebra ele, o reservatório de líquido, ele vira realmente a garrafa, né? Só que o lixo radioativo ele é instável, né? Ele não fica muito tempo como garrafa. Depois de um certo tempo ele explode sozinho. E ali não tem como eu resfriar ele a ponto dele virar lixo radioativo sólido. Até mesmo que o calor específico dele é muito alto e ia gastar muita energia pra fazer isso. Isso aí é besteira. Acho que a água não vai passar dessa altura aqui, não. Acho que está de boa. Acho que eu já posso começar já a copiar e colar já, né? Será que eles não arrancaram? Ah, eles não tem acesso aqui, ó. Precisa de plástico. Tira aqui, tira aqui. A gente vai trabalhar mais ou menos nessa área aqui, ó. Os drecos eles estão passando daqui. Só vou isolar aqui pra esses drecos parar de nascer e depois a gente vê o que faz melhor, tá? Mas por enquanto eu vou dar só uma... Uma isolada aqui mais ou menos, ó. E aí tem que tirar aqui que os drecos calam a parede, né Marcelo? Tirar isso aqui e colocar uma porta. Aí eles não passam mais. Vamos ver se está todos os viveiros fechadinhos com oito criaturas. Oito criaturas, oito criaturas, oito criaturas e oito criaturas. Beleza, já vou ver aqui. Já construí lá em cima e eu posso fechar aqui em cima de vez. Aí pronto. Agora ficou disponível a área aqui pra eu copiar e colar inteira. Se eu copiar e colar esse aqui, ele já sai colando um no outro, né? Ao invés de eu copiar esse do canto, eu pego esse aqui, ó. E a gente só tira os finais linhos ali, ó. Então eu quero isso aqui inteiro, ó. Isso aqui. E aí eu só mudo os finais ali, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Vou puxar isso aqui mais pra cá. Eu consigo trabalhar melhor aqui. Já começaram a construção já. Porque aí depois dessa tubulação aqui, ela vai... Tem bastante água ainda pra sair daqui. Eles não vão escavar a parte da porta aqui, não, né? Pra descer a água aqui. Só pra me zoar. Deixa eu até cancelar essa porta aqui. Senão eles vão vir escavar aqui, essa ferrugem. O Gabriel passando a peixeira nos dreckos, ó. Largando a tosa nos bichos. Hum, que interessante. Esse caniço aqui ficou fora da área de extração? Ou é a impressão minha? Esses caniços aqui, eles estão ficando... Mano, vocês não acreditam nisso? Que o caniço tá ficando fora da área de coleta? Olha isso. Que doideira. Nunca tinha parado pra me atentar pra isso aí. Essa porta aqui sai, né? Depois ela vai virar um bloco. E aqui a gente continua... Puxando pra cá. Beleza. Ainda tem dois de altura aqui da água. Então cabe muita água nesse espaço aqui, ó. E essas bombas aqui estão trabalhando incessantemente. Aí depois de toda essa água sair daqui, a gente pode trabalhar com essa fumarola de vapor. E talvez trabalhar com a outra lá de cima também, né? Ó, nós estamos falando aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer uns cálculos aqui. Ela tá emitindo 2.259 quilos. 2.259 gramas ela tá emitindo por segundo. Mas é a 500 graus. Qual que é o problema dela emitir a 500 graus? É que a turbina só converte com 100% de eficiência até 380 e pouco. Alguma coisa assim com uma saída só aberta. E esse é o problema de emitir a 500 graus. 10% do calor deletado pela turbina vai pra estrutura dela. Então quando você joga 130, 140 graus a mais na turbina, você tá fazendo ela esquentar à toa. E esse é o problema da fumarola de vapor a 500 graus. O que a gente pode fazer? A gente pode usar água pra contrabalancear isso até chegar na temperatura ideal, né? De qualquer maneira a água vai dar uma resfriadinha no vapor, só que depois tudo vai ser convertido em energia de volta. Apesar... O problema é que essa área aqui ela ficou um pouquinho... Ela ficou um pouco fora do que eu queria. Porque nessa altura aqui, apesar da turbina bater certinho aqui em cima, a velocidade que ela solta vapor é... Ela tá soltando 2.200 gramas, né? Quando chega em 5 quilos, ela já entra em sobrepressão. E isso é muito ruim. É muito ruim. Ela deveria entrar em sobrepressão com... Sei lá, igual um vulcão, tipo 150 quilos. Só que ela entra em 5 quilos. Aí você acaba perdendo massa se você não dá uma grande abertura de espaço pra ela tirar esse material de dentro. Então a gente pode até manter do jeito que tá aqui, ó. E eu puxaria pro lado de cá. E aí como é que a gente faz pra... Eu vou ter que pressurizar esse vapor se eu quiser realmente aproveitar essa turbina. Exatamente por causa dos 5 quilos de pressão. Se eu colocar várias turbinas aqui em cima, é o que eu falei. Eu vou tá aquecendo à toa a estrutura da turbina sem retorno, praticamente. Né? O que eu vou tá gastando de... Eu vou tá produzindo de energia, eu vou tá gastando pra resfriar a própria turbina. Deixa eu puxar já aqui, ó. Eles vão trabalhar nessa área. Deixa eu botar a porta aqui que esses dregos tão pirulitando aí. Pronto, isso aqui já resolve um problemão. E aí sobe essa escada até aqui. Acabou ficando dois blocos aqui, ó. Certo aí pra eles trabalharem ali na parte de dentro ali. Eu passo uma escada nessa área aqui todinha. Hum... Esse aqui vai ficar bem menor, hein. Vou ter que diminuir uma criatura nesse aqui. Droga. Não me atentei pro neutrônio. Um, dois, três, quatro. Esse último aqui vai ter que ser sete criaturas. Ou eu tiro algumas quininhas aqui, né. Ah, a verdade é que o canto aqui da porta aqui, ó. Eu posso remover. Essas portas aqui não existem, ó. Ela vai ficar um pouco maior. Hum... É, aqui tá vendo? Tem dois blocos a mais aqui, ó. Anula esses dois. E esses dois aqui eu anulo com esse aqui. Esse canto aqui dessa porta aqui pode ser... Fechado assim, normal. Deixa eu até conectar esses dois aqui. Deixa eu pensar aqui nessa fumarola aqui. Depois de tanto tempo, vamos mexer com ela, então. Deixa eu ver. Enquanto vai construindo lá embaixo... Acho que eu vou puxar pro lado de cá, né. Porque como aqui eu vou trabalhar com foguetes... Quanto tá dando de altura do teto até... Ó... O foguete mais alto tem 35, não é? Acho que é aqui, ó. Aí daqui... Pra baixo tem mais 10 que é a altura do... Do... Da turbina. Seria aqui, ó. Essa área aqui, então, mais ou menos... Daqui pra baixo é a área de foguetes. Seria essa escada aqui, ó. Vamos já dividir isso aqui. Tecnicamente... Isso aqui, ó. Deixa eu abrir aqui, né. Que senão eu não vou conseguir construir. Aqui eles conseguem construir pelo lado de lá. E aqui a gente já atravessa... Pra cá. Essa aqui vai ser... Tá delineada a nossa área de foguetes. Ó... Foguete já começando a... A palavra foguete começando a aparecer na série, hein. Tirar aqui. Tira isso aqui. O que é que aqui ficou desse jeito? Ah, agora foi. É, tá bem quente esse vapor aqui. Se eu abrir pro lado de cá... Que provavelmente vai ser o lado que eu vou abrir. Tem água aqui perto pra gente fazer esse controle de temperatura. Né, muita água. A turbina, ela consegue pingar de volta. Mas ela não vai ter... Temperatura o suficiente. Pra esfriar. Eu tenho que já... O vapor já tem que tá no esquema já. Então a gente pode fazer uma sala aqui, ó. Uma. Duas. Três. Quatro turbinas aqui. E a gente põe esse vapor pra cá. É, vamos nessa direção. Então... A área de turbinas vai ser aqui, ó. Assim. Essa água depois eu tenho que tirar daqui, né. Porque ela vai passar dentro da... Da zona de vapor. É... Então pros duplicantes subirem, nós vamos abrir essa área aqui agora. Ou eles trabalham lá por cima. É que se eu abrir aqui, vai zoar, né. Falar em zoar, tá vazando aqui, ó. Ó, o oxigênio indo embora. Ah, meu Deus. Cadê a garrafinha de nafta que eu tinha? Tinha um monte. Aqui, ó. Isso aqui foi que pingou outro líquido em cima da nafta aqui, viu. Diz que... Aconteceu isso. Vai derreter a escada ali. Essa escada aqui vai derreter. O fosforito aqui tá derretendo. Abre aqui. Tá pingando nafta lá embaixo. É, era pra tá pingando nafta aqui. Não pingou, não. Puxa aqui. Puxa aqui. Trabalhar nesse aqui. Essa área aqui vai sair depois. Vamos já remover essas escadas. Vamos converter todo esse calor dessa... Dessa fumarola em eletricidade. Incessante. Incessante não. Ela vai depender da... Cada portinha da turbina... Da... Da turbina. Ela puxa 400 gramas de vapor. Né? Por isso que uma turbina dá... Dá 2 quilos... De água. Quando solta. Porque cada... Cada entradinha é 400 gramas. Nós vamos trabalhar aqui com todas... Com... Uma porta aberta. Só uma porta aberta. As outras todas fechadas. Quando eu ficar colocando... O plástico aqui... Vai ficar derretendo. Se eu não fizer isso aqui, ó... Por enquanto... Vou ter problema aqui. Porque nós vamos puxar esse vapor pro lado de cá. Então essa área aqui vai ficar isolada. Então, tecnicamente... É essa altura aqui. Talvez seja até muito, né? É que se eu vou super pressurizar... E ela solta 2 quilos por segundo... Uma turbina só daria conta, né? Mas a turbina... Com todas as portas abertas... Ela... Ela trabalha com 200... 200 graus, né? Pra ter eficiência máxima. E a fumarola tá soltando... A 500 graus. Então eu perderia muito calor... Na estrutura da turbina. Por isso que eu vou... Trabalhar com uma saída. Na verdade são duas saídas, né? Uma saída só não faz sentido. Porque a temperatura é a mesma. A verdade é que se eu vou super pressurizar... Não faz sentido eu colocar várias turbinas. Essa é a pegada. Então eu vou fazer o seguinte. Vou cancelar isso que eu ia fazer aqui. Vou trabalhar com uma turbina só. Pro lado de cá, ó. Então eu vou fechar aqui, ó. Essa aqui vai ser a altura que eu vou puxar. Então aqui vai tá fechado... Aqui, ó. Na verdade puxa aqui um pouco. A turbina vai ficar... Aqui, né? Vamos isolar isso aqui. E aí a turbina vai ficar aqui em cima. Vamos fazer... É... Se ela ficar aqui... Eu tenho que ficar um pra cima. Ih, um pra cima não vai dar. Não tem espaço. Apesar que... Ah, não. Tem espaço sim. É que depois só tem que... Puxar aqui, ó. Mais um de altura. Assim. Né? Porque essa área aqui ainda é livre. O foguete é daqui pra cima. E aqui nós vamos acelerar esse pedaço. Deixa eu ver como é que tá os dracos lá. 54 duplicantes. 22 milhões de calorias. E eles não tão construindo aqui porque eu não coloquei pra escavar, né? Por que será que eles não tão trabalhando nessa área aqui? Ainda ficou um pouco de água ali que vai me atrapalhar. Não é pouco não. É bastante água. Ela vai escorrer e vai cair aqui dentro. Tem algum problema? Não. Não tem problema nenhum. Agora os dracos tão presos. Olha o cidadão preso aí. Tem que ser o panda, né? Pior que aqui já é... Tem que trocar aqui por bloco. Estrutura de fundo aqui, ó. Porque talvez aqui também. Nessa altura aqui, ó. Aqui não precisa. Brosse a nafta pra cá e não abrir a garrafa. Falta. Aí, acho que agora sim, hein? Por virinha aqui, ó. Nessa posição. Esse bloco aqui... Sai fora. E esse bloco aqui sai fora também. A ideia é não pingar de volta lá dentro a água, né? Porque senão... Nunca vai resfriar. Quer dizer, nunca vai acabar a pressão lá dentro, né? Então essa água toda da turbina... Ela vai encaixar... No sistema aqui, ó. Aqui embaixo. Então essa água, ela entra... Aqui, ó. Tranquilo. Como é que ficou o resfriamento aqui dessa área? Eu nem vi ainda. Tá ótimo. Olha aí. Muito bom. Essa água aqui veio da neve que derreteu de alguma forma, né? Não faço ideia de como é que essa neve derreteu. Tecnicamente, não poderia. É... Fecha aqui e fecha aqui. Com isso, eu tenho duas... Duas saídas. Aí, aqui vai ter... Deixa eu colocar uma escada aqui dentro pra poder trabalhar. Nessa altura aqui. Nesse bloquinho aqui é nafta e tem que subir petróleo, né? Aqui eu tenho outra garrafinha de nafta. Muito pouco. Trinta e quatro gramas é pouco. Essa aqui, cinco quilos. Ótimo. Vamos ver pra cá. E o petróleo, de qualquer maneira... Ele vai subir? Pior que tem que ser petróleo, né? Não tem jeito. Acho que é muito mais fácil eu encher um reservatório de petróleo e deixar ele dedicado aqui. E é pra sempre, né? Pra sempre. Cada... Cada dez quilos de... De petróleo no tubo dura 160 ciclos. Cada dez quilos de petróleo dura 160 ciclos. Se eu tiver um... Um reservatório só de petróleo... Isso aqui pode esvaziar. Aí aqui tem que ter uma saída. Não. Saída é um pra cima. Tá vendo? Saída é aqui. É que eu acho que eu não tenho nada de petróleo ainda. Eu usei tudo pra fazer plástico, né? A temperatura voltou pra 126 graus. Eu liberei aqui o petróleo, ó. Tava fechada. Aí eu liberei aqui de novo. O lixo radioativo tá voltando todo lá pra cima. Todo aqui pra baixo, quer dizer. Porque eu não dei destino ainda pra ele. Essa área aqui eu tenho que quebrar, né? Senão não vai avançar aqui a construção na parte superior. E aqui eles já estão fazendo o serviço deles, ó. Tá certinho. Ó o Tandreco já pirulitando aqui, ó. Que era pra estar espalhado na base. É, acho que eu vou fazer isso mesmo. Vou... Remover aqui. E vamos colocar um sistema aqui pra jogar um petróleo. Deixar um reservatório aqui de petróleo só pra ele. E trazer o encanamento de lá de baixo até aqui não faria sentido algum. Ah, eu posso pingar água aqui. Eu tô vacilando, pô. Ê, Marcelo. Tá viajando. Eu posso pingar água aqui, pô. Aqui é vapor. Não tem problema pingar água aqui em cima. Tira, tira tudo isso aqui. Ux, tô vacilando. Aí é aqui que a gente pode fazer, então. Eu posso... Eu não posso utilizar aqui dentro uma válvula pra contar. Nem preciso da válvula pra contar aqui. Porque aqui pode deixar pingando infinitamente. Então o que a gente pode fazer? A gente pode usar a própria água pra pingar aqui. Certo? Então esse cano aqui, na verdade, ele vai passar... É que aqui depois eu tenho pretensão de fechar? Não, não tenho. Não tem problema ficar aberto aqui. Isso aqui vem por aqui, na verdade. Aí a água que vem daqui, que vai acumular aqui... Ela vai... Eu vou dar uma prioridade pra ela numa válvula. Que vai jogar pra baixo. Essa válvula aqui vai jogar pra baixo. Ela vai encaixar aqui. E aqui. Eu já configurar essa válvula. E essa turbina aqui, ela vai ligar aqui. Porque essa turbina vai funcionar... Na capacidade máxima. Então esse cabo aqui... Daqui pra cá. Ficou inacessível aqui agora, né? Parabéns, Marcelo. Tá, vamos puxar logo esse bloco aqui. Isso aqui vem pra cá. Isso aqui vai ser configurado pra 0.01. 0.1. Eu sempre esqueço que esse aqui é gama, né? O que marca aquilo é o outro. 0.1 gramas. Tem algum problema? Isso aqui tem. Tem algum problema. Essa água vai voltar pra cá. Então tem que ter uma ponte logo depois disso aqui, ó. Senão vai zoar meu esquema. Mas aqui, a princípio, não tem problema. Porque eu preciso realmente que algumas bolhas venham pra cá. Eu ia falar pra vocês que é melhor eu fazer isso aqui, ó. Assim. E assim. Por quê? Porque aí eu tenho pelo menos duas bolhas aqui de... Uma bolha de 10kg pelo menos aqui dentro sempre guardada pra ser processada. Se eu passar direto, eu não vou ter essa bolha. A água vai ficar passando o tempo inteiro. Então é melhor eu ter sempre uma bolha garantida de 10kg aqui dentro. E aí... Essa primeira aqui, eu vou deixar a primeira, essa água vir pra cá e entrar aqui pra formar a primeira passagem. Eu posso até fazer isso agora, na verdade. Vou acelerar isso aqui, ó. Eu preciso iniciar o sistema. E aí como é que nós vamos fazer pra resfriar? Acho que eu preciso de um termômetro. Aqui dentro. A gente faz tempo que eu não mexo com essa bagaça aqui, hein. Com o termômetro aqui. Só vai até 500 graus. Esse termômetro vai controlar se essa turbina liga ou não. Aí o que vai baixar a temperatura? Vai ser duas coisas. Essa água que vem daqui. Ela vai passar resfriando a turbina. E depois ela vai resfriar o vapor aqui dentro. Então eu vou jogar calor nessa água. Que depois vai subir. Acerto isso. A temperatura que eu vou trabalhar aqui dentro... Ela não me permite ter um resfriador aquático aqui. De qualquer maneira, eu vou estar trocando... Vou estar aquecendo a água pra depois esfriar ela lá em cima da máquina de gelo, né. E o certo era aquecer essa água e mandar ela pra fabricação de oxigênio. Esse era o correto. Assim que eles construirem esse cano, provavelmente vai vir uma bolha de água... Ah, não veio. Não veio que não veio pra cá. Ó, só pra puxar uma bolha de água ali pra cima... Eu vou fazer isso aqui, ó. Dar um clears aqui, ó. Tá bom. Só isso. Aí, pronto. Já tá funcionando ali. Já tem 10 quilos aqui, ó. O de ver que ele tá acumulando aqui, né. Fiz cagada, ó. Esse cano aqui, ó. Não pode acumular água aqui, ó. Deixa eu já desmontar ele. Eu faço ele depois. Eu só... Dá um... Tira isso aqui. E põe aqui de volta. Aí, pronto. Isso aqui eu plugo depois. Eu tenho que pôr uma ponte aqui, né. Ela pode ficar em qualquer lugar aqui, essa ponte. É só pra água não retornar. Vou pôr aqui, ó. Como aqui já ficou. Posso pôr aqui, ó. Não é porque senão, quando eu plugar aqui, vai dar um conflito de... De sinais. Ó, vamos ver. Se eu ligar essa água aqui, eu já começo a tirar a pressão daqui, ó. Vamos ver. Ah, fizeram a ponte já. Oh, droga. Eu mesmo fiz. Corta aqui, ó. Aí. Beleza. Agora eu vou construir esse cano aqui. Pra quem não tá entendendo por que que tá sendo feito isso aqui, tá. É porque uma turbina só, ela não dá conta de puxar o vapor que essa fumarola solta. Essa fumarola, ela é tão zoada, pra vocês terem ideia, que ela mesmo se pressuriza na própria saída dela de gás. Mesmo que você deixe um espaço gigante em volta dela, ela solta tão rápido o vapor que ela se pressuriza na soltura desse vapor. Tá, então mesmo que tenha um... Mesmo que você deixe no vácuo, tudo em volta. Olha, ó. Começou a pingar. E já tá puxando pra cá, né? Vamos ver. Certinho, ó. Certinho. O que eu quero aqui? Eu quero tirar esse oxigênio daqui, né? Tá ficando oxigênio ainda aqui. Porque o vapor tá descendo. O vapor tá descendo. Ele tá atirando. Mas tá descendo, o vapor tá me atrapalhando. Eu teria que isolar isso aqui pra deletar esse oxigênio. Pronto. Aqui com essa bolha aqui, eu já garanti 160 ciclos aí de... É só ligar aqui, ó. Ali vai ficar parado. E aqui eu já posso ligar aqui de novo. Com essa água, entrar em contato com aquela outra e ir embora. O excedente. Certo? Então aqui eu tenho uma bolha travada aqui, ó. De 10 quilos pra sempre, ó. Então ela vai durar aqui 166 ciclos, se eu não me engano. Alguma coisa assim. Agora eu preciso que fique só vapor aqui, ó. Pra isso acontecer, eu preciso deletar tudo que tá aqui. Eu vou fazer o seguinte. Então eu vou fazer um bloquinho aqui, ó. E um bloquinho aqui. Aí eu ponho uma nafta aqui. A gente entra aqui e deleta tudo aqui dentro. Acho que é mais fácil. Vou desconectar aqui. Tem que desconstruir esse cano aqui, ó. Se eu só desconectar, não adianta. Ele continua dando vazão. E aí eu vou isolar essa área aqui. Eu não vou resfriar o vapor. Eu vou deixar sem resfriar só pra ver. Tá? Porque eu posso entrar ali a qualquer momento depois pra mudar. Então eu vou desmontar aqui e aqui e trazer uma garrafa de nafta pra cá. Pra gente poder deletar ali. E deixar só vapor. É, gente. Dá trabalho mesmo, tá? Não é? Mas você super pressuriza. Você super pressuriza. É? É facinho. Não precisa conhecer absolutamente nada do jogo. É só qualquer um que começar agora no Oxenot. Na hora included. Já consegue pressurizar uma... 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 Uma célula eletrolítica. Já consegue cozinhar um petróleo... Sem errar. Vai tranquilo. Só vai. Isso aqui sai fora. Isso aqui sai fora. Isso aqui esvazia. E aí agora... Um bloco aqui. Agilizar isso aqui. Pronto. Ó o Felipe aí, ó. Bora, Felipe! Oxi. Tá de bobeira na favela, pô? Já constrói, Denner. Ó o Denner aí, um invasor. Pronto. Constrói ali em cima agora. Duvido. Duvido. Quem é que vai construir ali em cima? Na verdade aqui pode ser bloco normal, né? Pra ser mais rápido. Ó o Nerenox aí. Já foi. Se fosse feito com bloco normal, seria muito mais rápido. Eles estão entregando 10 quilos, mano. É um mudo. Eu não sei por que eles não conseguem mudar isso no jogo, mano. Bom, galera. Fazer o seguinte. Nesse episódio aqui vai ficar muito longo. Deixa eu ver como é que tá os Drekos lá. Chegando no limite aqui do tempo de gravação. Batendo quase uma hora já de gravação. Deixa eu secar isso aqui. Vai ficar essa água presa aqui, né? É só pra gente começar a acumular aquele vapor ali em cima. Porque tá me parecendo muito mais viável resfriar o excedente da turbina do que resfriar o vapor aqui embaixo, né? Porque eu estaria resfriando 10% do excedente do calor deletado. Se eu esfriar o vapor aqui, eu estaria esfriando 100%, né? Antes de deletar o calor. Bom, fazer o seguinte. A gente continua daqui no próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau, 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 tchau.